Olha o solinho nervoso aí! Esse solinho é nervoso, sente o som do maridão A novinha fica louca quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso, sente o som do pancadão A novinha fica louca quando toca o pancadão Ela fica malugona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malugona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o pancadão Ela fica malugona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malugona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o pancadão Me jogando no chão e o caidão falando Esse solinho é nervoso, sente o som do baridão A novinha fica louca quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso, sente o som do baridão A novinha fica louca quando toca o pancadão Ela fica malugona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malugona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabidão Ela fica malugona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malugona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabidão Joga água do terreiro, capoeira levantou O rei do piseiro chegou E jogava no terreiro, capoeira levantou Chegou do interior, a dancinha do momento Todo mundo toca, todo mundo tá fazendo Chegou do interior, a dancinha do momento Todo mundo toca, todo mundo tá fazendo Joga uma bomba fria, outra na cabezinha Balança, balança, com a bomba cinturinha Joga uma bomba fria, outra na cabezinha Balança, balança, com a minua cinturinha Rodar, 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 rodar E toca, 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 piseiro pra lá dançar Ele se dá, rodar, 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 rodar Esperou, Zé, pisadinho diferente Forrazão, Márcio e Léo Com estou Forrazão, Márcio e Léo E soca a água no terreiro que a poeira levantou Rei do Piseiro chegou E soca a água no terreiro que a poeira levantou Rei do Piseiro chegou Chegou no interior a dancia do momento Todo mundo toca, todo mundo tá fazendo Chegou no interior a dancia do momento Todo mundo toca, todo mundo tá fazendo Joga uma mão pra frente, é rodar na cabeçinha Balança, balança, com a mão na cinturinha Joga uma mão pra frente, é rodar na cabeçinha Balança, balança, no passo Tá pisadinho, eu disse dá, rodar, 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 rodar Piseiro g puedo, rodar, 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 rodar Menina da, rodar, 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 rodar Toca, 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 pisadinho Pela dançar, eu disse dá, rodar, 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 rodar Toca, 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 piseiro, vai lá dançar Olha o gásinho do piseiro, hein menino Sucesso! Mandar uma mão especial pra minha amiga Carmen Lima Meu parceiro Jairo, no Poucoa do São Francisco Galera indo pro abrilho da lua Tamo junto, hein? Porrozão, Marcio e Léo Bora coxinha aí! Chora não, bebê! Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Esse arranjo, outra desculpa Porque essa não pulou Não tá dizendo por aí Que está de bom, amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro já consigo perder Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Que quem te ama tá cantando pra você E aí, e aí, e aí, e aí GM Gravações gravando ao vivo Porrozão, Marcio e Léo Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Se você sabe que não acabou Vê se arranja, outra desculpa Porque essa não pulou Não tá dizendo por aí Que está de bom, amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro já consigo perder Se entrega, fingindo Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer E ouça, me escuta Que quem te ama tá cantando pra você Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro já consigo perder Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer E ouça, me escuta E quem te ama tá cantando pra você E aí, e aí, e aí Porta do trinta, doibinho Vai É ser besta Você tá achando ela na sua casa Você deixa de ser besta Foi no forrola no intério Foi no forrola no intério Foi no forrola da cata que eu nasci de saco A patricinha no forrola Balançando todo mundo Tá quero que eu quero fazer amor Foi no forrola no intério Foi no forrola da cata que eu nasci de saco E sem querer Eu dei uma mancada Pisei no rabo da cata E ela se nosou Pizaram no rabo da cata Pizaram no rabo da cata Pizaram no pisado Pizaram no pisado Pizaram no rabo da cata Pizaram no rabo da cata Pizaram no rabo da cata Pizaram no pisado Pizaram no pisado Pizaram no rabo da cata Forrozão, Márcio e Léo Ei, não tem coragem Foi no forró lá do interior Foi no forró da gata que ia nascer dessa cor A Patrícia no forró tava dançando Todo mundo tá dançando e eu quero fazer Foi no forró lá do interior Foi no forró da gata que ia nascer dessa cor E sem querer eu dei uma bancada Pisei no rabo da gata e ela se lascou Pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo da casa Pisaram no rabo da casa Pisaram no rabo da casa Se arruma a vaqueirinha Hoje tem vaquejada Se tem porró do mato Eu não troco nada O boi caiu na faixa A peça começou A galera aplaudiu quando o Marcio e o Léo chegou Todo mundo sabe do boizinho do paredão Mas não é pareia pro vaqueiro campeão Eu disse papapá Na pegada da roça é no papapá Pegada da beira da roça é no papapá Aumento o paredão A galera pira dentro do meu caminhão Eu disse papapá Na pegada da roça é no papapá Pegada da beira da roça é no papapá Aumento o paredão A galera pira dentro do meu caminhão Se arruma a vaqueirinha Hoje tem vaquejada Se tem porró do mato Eu não troco nada O boi caiu na faixa A peça começou A galera aplaudiu quando o Marcio e o Léo chegou Todo mundo sabe do boizinho do paredão Mas não é pareia pro vaqueiro campeão Eu disse papapá Na pegada da roça é no papapá Na pegada da roça é no papapá Aumento o paredão A galera pira dentro do meu caminhão Eu disse papapá Na pegada da roça é no papapá Na pegada da roça é no papapá Aumento o paredão A galera pira dentro do meu caminhão Segura a vaqueira Eu achei bom, seu menino Bora! Uma a uma Segura a roqueira Você sabe como é Estresse no trabalho Confusão com a mulher Conta pra pagar Prova pra ajudar O estresse bateu A semana passou E olha o que apareceu Hoje é sexta-feira Bora tomar uma É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Bora tomar uma É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Segura a roqueira Segura a roqueira Você sabe como é Estresse no trabalho Confusão com a mulher Conta pra pagar Prova pra ajudar O estresse bateu A semana passou E olha o que apareceu Hoje é sexta-feira E bora tomar uma É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Bora tomar uma É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira É dia de força Mas se dá pra mim É, tem gente aí Mas eu entro descalço do peninho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar o vizinho Deixa a TV ligada Que é pra desassar Cuidado pra não se empolgar Tu vai pra lá Tu replaca a cama Vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais A dor do Sousa é escondido Dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor pó sosa é escondido Dos seus pais Ai 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 Amor pó sosa é escondido Dos seus pais Ai 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 Amor pó sosa é escondido Dos seus pais Oh Pisa de Really É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho, deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não vacilar, tu vai falar, tu entra que a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo e não é nada demais, a mão do Sousa é escondido de seus pais Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e alguém vai sacudir Diz que foi pesadelo e não é nada demais, a mão do Sousa é escondido de seus pais Ai, 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 a mão do Sousa é escondido de seus pais Ai, 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 a mão do Sousa é escondido de seus pais Isso é porra, só mas se leva Só tu pisei Isso é paquejada A paquejada começou e o paredão tocando As lindas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o papo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O poré grande, não importa, a gente chama, não ganhou O churra, mamão, não importa, adivinha quem ganhou Ô, novinha, me escuta, sai logo esse pensado Bota aqui no meu cavalo e vou pra lhe fazer a boca E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Isso é porra de baquejada, pai Só mas não, isso Não é bom demais A paquejada começou e o paredão tocando As lindas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o papo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O poré grande, não importa, a gente chama, não ganhou O churra, mamão, entorta, adivinha quem ganhou Ô, novinha, me escuta, sai logo esse pensado Bota aqui no meu cavalo e vou pra lhe fazer a boca E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Bota logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Bota logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Bota logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Transcrição e Legendas Pedro Negri